Quem irá alimentar os rinocerontes, desentupir a pia e respirar a vida na solidão deste quarto? Enquanto todas as bucetas que perdi caminham lá fora, ou estão de quarentena, engordando arrobas cheias de paranoia, sou este homem que conserva muito bem meus prejuízos. Provavelmente esteja condenado à masmorra de meus inatingíveis desejos, fumitando o que restou de minhas loucuras no tapete da sala, me iludindo com o suicídio deste amor parado, a única escapatória, ouça bem, continua sendo para dentro. Mesmo que nada faça sentido, o que te faz amigo das lesmas e das largatixas, traz em si uma certa dose de autoconhecimento. Bons ventos, talvez este poema sirva de consolo para o engraxate, para o vendedor de amendoim, ou me ajude a suportar o próximo segundo. No mais resisto, brincando de ser feliz, num abismo profundo de minhas tristezas. Danço pelado, nessa minúscula cozinha, esquecido de tudo.